Tem sido uma experiência positiva em todos os aspectos, quer em termos pessoais, quer em termos de trabalho, porque contactamos com uma realidade completamente diferente, à qual não estamos habituados, e temos que ultrapassar as situações que nos deixam às vezes desconfortáveis e com saudade também do Portugal. Mas acho que no geral tem sido uma experiência bastante positiva.